Música Durante o julgamento da suspensão de liminar e de sentença 2572, a Corte Especial definiu que é de 15 dias o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão que defere ou indefere o pedido de suspensão de segurança, de acordo com as regras do atual Código de Processo Civil. Ainda segundo o entendimento, nas hipóteses de o agravo ser interposto pela Fazenda Pública, o prazo é contado em dobro. A questão foi levantada pelo ministro Og Fernandes, que defendeu o conhecimento do agravo interno da Agência Nacional de Energia Elétrica contra a decisão da presidência do STJ, que suspendeu a cobrança de uma dívida de mais de 35 milhões de reais atribuída à termoelétrica Pernambuco III, em decorrência da geração de energia em montante inferior ao solicitado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. No mérito, o agravo foi desprovido por unanimidade. O ministro Og Fernandes destacou inicialmente que, ao contrário do entendimento da presidência na análise do agravo interno, e embora a jurisprudência do tribunal não esteja pacificada, a posição mais recente da Corte Especial considera que o prazo para interposição do recurso deve ser contado em dobro para a Fazenda Pública. O cerne da questão, segundo o ministro, é a interpretação de artigos de leis federais, no caso, a incidência do artigo 183 do Código de Processo Civil, na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 8.437, de 1992. O ministro destacou que o Supremo Tribunal Federal tem adotado posicionamento oposto ao do STJ, porém, deve prevalecer o entendimento do STJ sobre a matéria, pois segundo o artigo 5º da Carta Magna, é esta a Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país. Legenda Adriana Zanotto